Glória, Glória Rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica Estrava, sou Chica Rainha Sou, sou anjo barroco Sou, sou anjo barroco Do céu das gerais a mais linda estrela Do tiju a princesa me chame de alteza Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascalho Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica da Silva Tu... No debo volver a ver a su perced Ay, que digo, Dios mío Su perced no entiende la ley de los hombres Es como una niña Yo soy el culpable Yo, yo Piedad, señor Piedad, pues, yo flaqueo Su merced debe entender una cosa El amor de Cristo Es un sentimiento más fuerte que la carne Es un sentimiento capaz de elevarnos hasta las estrellas Ay, 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 de pequeña Ay, tanto que saber Dios, Dios mío, dame fuerzas Y sálvanos a los dos Ay, tan desventures Ay, tanto que la carne Ai, padre, su merced me hizo sufrir muito. Me hizo arrodillar, arrastrar o corpo por a igreja e renegar de minhas antiguas creencias as forças eternas que movem aos homens. O que sua merced não sabia é que o demonio vive em cada um de nós e que sua merced também tem o seu. O que sua merced é que o homem foi? O que sua merced é que a igreja só quedaram alguns esclavos. O comendador está confiando muito no secreto. Sim, foi por confiar demasiado que roubaram a meu pai. E acabou quedando sem o arca de diamantes. Eu sigo pensando que foi um amigo seu. Um dia descobriré quem foi. Te lo aseguro. O importante é que roubemos as armas. Então vamos, de prisa. Vem. Ah, minha senhora! Oh, minha senhora! Ai, socorro, aiuté, guys! Onde está a arma? Eu não sei de nenhum arma Clara Encontramos as armas Encontramos as armas Minha rei. Comentador, a sua merced já me expulso de sua casa uma vez, mas agora as coisas mudaram. Eu odio a sua merced. Sua merced me roubou a minha chica. Agora me toca a mim, vengame. Não tenho medo, negro. Mátame se queres. O rei de Portugal sabrá vengar a morte de seu comendador. Não, não há isso, homem. Não me desafie, do Martinho. Eu sou o rei e eu faço o que quero. Su merced pode ser o rei dos negros, mas não dos blancos. O comendador não fez nada malo. E não vou permitir que o mate. Vua merced está vivendo no quilombo, só por caridade. Não me fale de esse modo. Eu sei que a sua merced é boa, que o ama. E só fala dessa maneira porque sente serios. Mas se o rei não deve deixar que o amor segue a sua merced porque se o comendador muere. O rei mandará um ejército contra o quilombo e não vai ficar nem sequer um negro vivo por aqui. O que sei, do Martinho, é que a sangue fala mais forte e que a sangue é de blanco, a que está falando agora. Pois, muito bem. Eu não vou matar, comendador. Porque o resto de sua vida, senhor Joao Fernandes, a sua merced é de saber que está vivo graças à caridade de um negro. Vámonos. A sua merced não regressa com nós. Já demonstrou que o coração é de os blancos. Quédese com eles se o prefere. Eu vou levar a sua merced. Eu já lhe ajudei muito, don Martinho. Mas eu sou o rei. E um rei não pode deixar de essa maneira, como fez a sua merced. Eu vou levar a sua merced. Eu vou levar a sua merced também, meu rei. Quem vai querer fazer esse trofasco? Deixem-la. Vamos. Vamos meter a sua merced na carreta. Rápido. Vamos. Su merced está livre, senhor comendador. Agora me pode arrestar porque já não tenho a onde ir. Su merced é um homem de bem, don Martinho. Mas fez muitas coisas mal. Sedou a uma senhorita. Ocultou que estava viva e fugiu da prisão. Mas também supo erguer sua voz para defenderme. Hoje mesmo firmarei um despacho para que quede livre. Líbre? Maria Dolores e eu? O caso de Maria Dolores é diferente. Se trata de hechiceria e nas coisas de fé não me entrometo. Está sendo cuidada por uma monja, é o mais importante. Mas hoje mesmo firmarei um despacho para que possa voltar a viver no povo. Poder ver a Maria Dolores? Deus meu. Talvez até possa liberar. Não faça planos. Ou me veré obrigado a arrestarlo novamente. Agora vou buscar ao regimento. Debemos perseguir aos negros. Esta tela é muito bonita. É um primor, senhora Chica. Eu a mandei a traer pensando em sua merced. Que le gostam os colores alegres. Que é o que ocorre? É o comandador. Echa um raios. Capitão maior. Sargento maior. Os negros atrevidos roubaron a minha casa. Reúna aos soldados que estén por cá. Vamos a perseguirlos. Sim, senhor comandador. E comandador. Não posso acreditar o que ouviu. Roubaron a nossa casa. Roubaron a nossa casa e mataram a tua esclava, Tomasa. Pobrecita, Tomasa. Pero como pudo haber ocurrido eso? Su merced e eu falaremos depois. Por que su merced me fala dessa maneira? Sus palavras caen em mim como lluvia fria. Hablaremos depois, Chica. Depois. Podemos ir, senhor. Su merced sabe que a maior parte do regimento está na fronteira ou nos eixamentos. Soldados, sigan-nos. Júper, gente. Júper, gente. Júper, gente. Su merced bien podría calentarme. No responde. Pero, ¿qué ruido es ese? Júper, gente. O que é o comandador? O capitão Mayó e o sargento, com os soldados, estão persiguendo a alguém. Mas tem mala suerte a minha. Vem, Paulo. Vem, Paulo. Ayúdeme com minha roupa. Algo deve haver ocorrido. Vamos. É melhor estar preparado. Se eles vêm, nós nos disparamos primeiro. E esses canários que trajo, para que son? São umas esclavas que aqui se liberam. Em quilombo faltam mulheres. Eu la vou soltar. Pero vamos a ver como se portan. Eu não quero ser livre. Que dices, muchacha? Se a liberdade é a melhor coisa que alguém pode ter. Para mim a melhor coisa é comer bem. Você está vestido bonito. Agua de colônia. E eu quero casar com um homem branco como Xica. Não com um negro malolente. Amárrenla. Vamos. Meu rei. Eles chegaram. Eles serão recebidos com bala. Vamos. É inútil, nem se ven os negros Com munições, podem facilmente esconderse detrás das rocas Não há como vencerlos Estamos desperdiciando vidas inútilmente Vamos a regresar Tiene razón, senhor Don Martín, que hace su merced aquí Yo le contaré todo a su merced Pues espero que lo cuente Porque Tomasa murió Y no es correcto lo que le están haciendo a mi comendador ¿Y entonces? Los negros ya estaban preparados en el quilombo Fuimos recibidos a disparos De ahora en adelante debemos doblar la vigilancia en el pueblo ¿Cree que los negros estén planeando atacarnos? De otra forma, ¿por qué robarían las armas? Yo pienso que quieren ser libres Ya oí hablar de otros quilombos que quieren ser independientes de la corona portuguesa Pero eso es un disparate Si creen que quedarán impunes, están muy equivocados Ahora el comendador tiene problemas Deberá responder por las armas ante la ley Capitán mayor, ¿vuestra merced aquí? ¿Vino a probar carne fresca? ¿Sabe bien por qué vine? Pues bien Yo ya lo supe todo Los negros deben dar la otra parte de los diamantes Pues ya consiguieron lo que querían Voy a hablar con ellos Es que María, la madre de Chica No se encuentra en su casa Tan pronto como la vea, les mandaré un mensaje Y el emisario de los holandeses Vino a buscar los diamantes Todavía no Deberá llegar muy pronto Vuestra merced sabe que debe venir disfrazado Con una buena combinación No será fácil Pues muy bien Ahora hay que buscar una mujer para vuestra merced Para que nadie sospeche Quiero una joven Señor Jacobino Dígame Yo quiero pasar otra noche con la señorita Elvira Solo yo Pues entonces póngase al final de la fila Porque todos esos hombres la están esperando a ella Pero esto es un disparate Aquí el que llega primero Tiene la mujer primero, señor Santiago Tome su puesto Su merced Vuestra merced no tiene vergüenza Hay una fila de hombres esperándola Yo quiero ser rica Pero ya anoche Cuando fui su primer hombre Vuestra merced no se comportó como una meretriz Sino como una amiga Casi como una novia Señor Santiago Durante años viví en la posada Cerca de la casa de su merced Y nunca me lanzó una mirada Pero yo no la veía por detrás de aquellos vestidos de costurera Muy bien Ahora tomé un nuevo camino en mi vida No me moleste Y si quiere conversar Pague el doble Pero yo me enamoré de vuestra merced Pero es demasiado tarde Además, señor Santiago Mi cuerpo Ha de pertenecer a quien pague Pero mi corazón es de un solo hombre Alguien a quien no le importo Qué ciego he sido Decídase ¿Su merced se quiere acostar conmigo Para justificar lo que pagó? No Yo me interesé por vuestra merced Más de lo que debía por una prostituta Entonces salga Vamos Pero yo pa' qué ¿Es así? No me bese Los besos no son para clientes No me bese Déjennos. Já mandei arreglar as portas. Mas agora diga-me, por que sua merced me está mirando de essa maneira? Vua sua merced me traicionou, Chica. Eu? Foi sua merced, não é assim? Foi sua merced quem avisou ao Quilombo a chegada das armas. Confiesa. Eu, sua merced, e uns poucos homens de confiança o sabiam. Os demais não eram do povo. Su merced desconfía de mim. E os homens de confiança? Os homens de confiança não são negros, Chica. Su merced o é. Quando foi acusada de hechicera, chegou a pensar em huir ao Quilombo. Sempre cerrei os olhos por amar a sua merced, Chica. Mas nunca pensé que me traicionaria de esta maneira. Eu não o traicionei. Não me entus, Chica. Eu poderia mandar a arrestarte, a ahorcarte, se assim o quisiera. Mas nunca me atreveria a destruir a esse corpo que tanto amei. Amou. Já não o ama. Não farei uma denúncia pública, Chica. Mas me partiré de esta casa. Não, meu comandador. Eu sou inocente. Não me entus, Chica. É ainda pior. Senhor Joao Fernandes, a sua merced parece estar destrozada. Hoje perdí minhas armas e perdí mi diamante negro. Você separou de Chica? Para sempre. Mas o que aconteceu? Le falaré como amigo. Mas não diga a ninguém mais o que sabe. Estou seguro de que Chica foi quem lhe revelou a os negros a existência das armas. Não pode ser. Chica nunca negou a sua color, Luís Felipe. Sei que sempre teve estrecha relação com os esclavos. Recuerda que Mandinga, o hechicero negro que foi quemado vivo, era muito amigo de Chica? Ela nunca haria isso em contra de sua merced. Ela o ama. Isso é o que mais me duele. Se ela me amase, como dizia, nos momentos mais íntimos, habria sido capaz de traicionarme de esa maneira? De exponerme ao ridículo delante da corona portuguesa? Seré tomado como um comendador débil. Um homem sem poder. Não, não, não. Não, não. Vuestra merced exagera. Em todo este país são frequentes os ataques de os fugitivos. Mas eu tenho inimigos, Luís Felipe. Alguém no povo enviou uma carta ao marquês de Pombal denunciando o que chamam de minha debilidade por estar vivendo com Chica. Mas é algo muito grave. Quem habrá escrito essa carta? Um inimigo, evidentemente. Mis amigos na corte portuguesa me enviaron un despacho contándome a reacción do marquês. E qual foi? Ele e o rei sabem que a produção de diamantes aumentou desde que vine. Não fizeram nada. Mas um hecho como este provocará uma medida. Hará que a carta não seja esquecida. Chica sabia tudo isso e de todos modos me traicionou. Pínselo bem, senhor. Pínselo bem. Alguém mais pudo haverlo feito. Ninguém mais tendria esse interesse, amigo. Eu vim para cá llena de amor. Con o coração destrozado e o comendador me acusa desse modo. Trata de calmarse, Chica. Eu entendo que pense que sua merced é a culpada. Sempre fala com os negros do quilombo. Não. Não pon essa cara que eu sei que a sua merced os viu várias vezes. E como se não bastasse, sua mãe só está aqui porque o comendador lhe impidiu que huyera com amenazas. Mas ele não podia dudar de meu amor. E quem diz que o fez? Ele está dolido. Herido. E nós sempre dizemos que é a mulher que pensa com o coração. Mas os homens também, Chica. Quando os homens estão cheios de rabia, se tornam ciegos. Pode ser. Mas ele também me hirou. Eu estou sangrando por dentro. quero descobrir quem revelou a existência de essas armas. E depois, quando venha arrodillado, lhe diré que já não o quero. Chica, a sua merced se atreve a ir ao quilombo a falar com os negros? É muito perigoso. Eles sabem que sua merced deve defender os interesses do comendador. Martim. Martim. Don Martim está aqui? Pois claro que sí. Vino a robar as armas, le salvou a vida ao comendador e quase foi assassinado por Quiloa. Perdóneme. Eu fui a bañarme. Su merced, respóndame. Sin dar voltas. Os negros já sabían da existência das armas? Sim. Antes de que chegaram. Antes que eu. Su merced de contarle todo isso ao comendador. Chica, eu não posso provar o que digo. Mas eu sei que há um grande comercio de diamantes que são contrabandeados que passam por o quilombo. Isso eu já sabia. Mas nunca lhe deu importância porque o comendador tem tantos que os negros até merecem um pouco. Mas quem recebe os diamantes é um blanco. Ele é quem faz o negócio com o quilombo e a informação sobre as armas vindo de esse homem. Mas não sei quem é. Pois, sua merced vai e conta isso ao comendador. Le vou pedir ver no cerca do rio. Aún não estou preparado para voltar ao povo e enfrentar a gente. Pois, vá. Vá. te filhos até filhos até filhos até filhos até filhos de santos. Pode confesarse, hijo. Que os trae aqui? Padre, sinto deseos por uma mulher. E a sua merced está mortificada por esse deseo? Sim, já que nunca senti tal tentação. É natural que a sua merced sinta esse deseo. Como pode dizer isso, padre? Nesta castidade não teria nenhum sentido se não for uma prova de amor a Deus. Todo homem que sente esse deseo e permanece fiel a sua vocação, esse sim é um elegido. Então, sua merced vai dar perdão? Nossa religião em Cristo é uma religião de amor, irmão. sua merced já foi perdonada no momento em que pisou esta iglesia para confesar seu deseo. Que Deus o bendiga. Senhorita Úrsula. Senhora Joaquina, deseava falar-vos. Su merced me encontrou salindo. Debo visitar a um enfermo que pide que ore frente a seu lecho. seré breve. Necesito a sua ajuda. Sucede que a serpiente de meu esposo vive adormecida. Mas isso não é normal. As serpientes de os homens sempre suelen estar descans que oi. Cerca de uma mulher. Sim. A serpiente de meu esposo se despertou quando ouve música. Uma música especial. Que estranho, uma serpiente musical. Nunca Não há uma maneira de despertar a serpente de um homem, de um esposo, de uma maneira especial. Talvez se... se sua merced sacude a serpente, sacudirá-la com a mão. Ah, fuertemente. Delicadamente, suavemente, para que despierte despacito. Haré lo que decís. Y ahora, hasta luego. Debo visitar a mi enfermito. Vaya, santita. Vaya. Sacude-la. 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 C arbeite-la. live, vacude-la. Acresuró-la. em ver certas partes de meu corpo que decidiu ver as suas também. E aí, que depois diz que é santa. Não o vejo com malícia, senhorita. Para entender melhor a beleza da Criação. Pois eu também quero ver ela. Só lhe mostraré as rodinhas, pois sua merced me mira com malícia e eu o olho com pureza. Então, mostre-me as rodinhas. Mas antes, deixe que me vista. Eu também aprecio a obra da Criação. Não vim aqui a mostrarle nada, senhorita Javier. Ni para verlo. Eu sei que acostumbrei a baixa aqui todas as tardes. Mas penso que algo le ocorre à senhora Maria Dolores. Hablé com a Isabel. E o que ele disse? Todavia não sei, mas acho que algo acontece na prisão. Su merced pode ajudar-me? De novo? Su padre e seu irmão estão no regimento. Trate de saberlo por eles. Um mensagem de Chica? Não. De Don Martim. Don Martim. Ele me salvou a vida e eu o perdonei. Que querrá de mim? Não, não vou. Tenho muito que fazer. De novo. De novo ser importante, senhor. Talvez sua merced tenha razão. De novo ser importante, senhor. De novo ser importante, senhor. Eu supe por Chica que sua merced a abandonou. Ela não deveu falar de minha decisão. Também supe que sua merced a acusa de haver revelado a existência das armas a os negros. Estou seguro de que o fez. Mas não foi ela. Que disse? Eu estava no quilombo. Eu sei que a informação veio do povo. De um blanco. Quem? Não sei. Não sei. Não sabe Martim Caldera Abrante porque esse homem não existe. Chica me contou que tem a mesma sangra que sua merced. Por parte do padre, segundo seu filho. Sim. Somos meio irmãos. Ela o defende em todo. Como também ajudou a sua irmã Clara. Su merced também a defende. Deus meu santo. Eu? Eu só quero ser justo. É tudo. Su merced a defendiu quando foi acusada de hechicera. Sem seu testimonio, as coisas se hubieran complicado. A salvou. Agora quer defenderla de novo? O que eu digo é verdade, senhor. Então, dê-me o nome do traidor. Não sei, senhor. Foi um bom tento, don Martim. Não subestime mais minha inteligência e deixe de mentir. Senhor, eu só vim aqui... Deixe-me com meus pensamentos agora. Até mais tarde. Até mais, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não posso acreditar em o que me dizem. O comendador pensa que sua merced e eu temos um pacto. Que eu a defendo e que me ajuda. Demônio de Quiloa. Tenia que vir a roubar as armas aqui em minha casa. Eu sempre te lo he dicho, amiga. Não se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se sua merced está do lado do comendador, não pode estar com os negros fugitivos. Su merced se esqueceu que os negros já me apedrearam no quilombo. Que por a espalda me dizem negra que quer ser blanca. Mas eu sou mais astuta que eles, José María e Martín. Muito mais. Os blancos dizem que os negros não têm inteligência nem alma. Mas eu lhe provei a ele que uma negra pode ser igual que uma blanca. Não importa. Claro, Xica. Importa muito. Mas cada um de seus mercedes tem uma guerra diferente. Su merced é conseguir um lugar dentro da sociedade. Os de Quilombo querem estar longe dela. Querem construir um mundo aparte. Não combina. O Sr. José María tem razão. Também quise formar parte dos dois lados. Mas Quilombo me expulsou quando defendi ao comendador. Mas eu escolhi meu lado. Eu estou do lado do meu comendador. Do homem que amo. Agora só quero saber o que devo fazer para que confie em mim. Ai, Xica. Eu não sei. Esta vez tampouco se me ocorre nenhuma ideia. Não sabia que sua merced era tão bonita antes de verla com a serpiente. Eu sou. Eu sou. É melhor voltar agora. Não quero que sepan que estuvimos juntos. Escenas do próximo capítulo. Só quero subir, mochita. Vamos. Arrodíllese. Não. 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 Mi comendador me deixou porque pensa que eu roubou suas armas. Eu estou contento. Contento? Sim. Agora você também pode ser minha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Glória, Glória Rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica escrava, sou Chica Rainha Sou, sou anjo barroco Sou Santato Pauoco Do céu das gerais a mais linda estrela Do tiju a princesa me chame de alteza Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascário Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva E eu falo Chica, Chica da Silva Glória, Glória Rainha No debo volver a ver a su perced Ay, que digo, Dios mío Su perced no entiende la ley de los hombres Es como una niña Yo soy el culpable Yo, yo Piedad, señor Piedad, pues yo flaqueo Su merced debe entender una cosa El amor de Cristo Es un sentimiento más fuerte que la carne Es un sentimiento capaz de elevarnos hasta las estrellas Ay, de pequena Ay, tanto que saber Dios, Dios mío, dame fuerzas Y sálvanos a los dos Hficionados a los dos Somos a los dos Alc abrigo dwere desarmament Con las cortes Amar Invita El amor Cu country Ai, Padre, sume-se de me isso, sofre de muito. Me hizo arrodillar, arrastrar o corpo por a igreja e relegar de minhas antiguas creencias as forças eternas que movem aos homens. O que Su Merced não sabia é que o demonio vive em cada um de nós, e que Su Merced também tem o seu. Quiloa, só quedaram alguns esclavos. O comendador está confiando muito no secreto. Sim, foi por confiar demasiado que roubaram a meu pai. E acabou quedando sem o arca de diamantes. Eu sigo pensando que foi um amigo seu. Um dia descobriré quem foi. Te lo aseguro. O importante é que roubemos as armas. Então vamos, de prisa. Vem. 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 Socorro! Socorro! Onde está a arma? Eu não sei de nenhuma arma. Clara. Encontramos as armas. Abre! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu odio a Vuestra Mercê. Vuestra Mercê me roubou a minha chica.